Oh chefe Oh arigatou arigatou Droga tem um corpo ali tio Vamos trabalhar Oh si si droga tem um corpo ali Que esse corpo Que esse corpo esta fazendo Que esse corpo esta fazendo ai Bom esse corpo esta aqui Esta amarrado pode ficar tranquilo Esta quase morto mas Ainda não esta morto não Droga 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 vou matar esse cara agora tio Amarrou a cabeça tio Vejo que você conseguiu de novo a sua espada É eu consegui Lá na Na explosão do templo né É isso Enfim Vamos aos trabalhos aqui Temos que levar esse corpo aqui logo Levar para onde Levar para onde esse corpo Levar para onde Só vamos levar o corpo Vamos comigo ai E que a gente não pode Perder muito tempo Oh si si vamos vamos Da continuidade Isso Vamos vamos Entra no carro Ai cabeça se for você meu parceiro Aguenta ai parça to com você ta ligado Fica ai respira meu parceiro Que eu sei que você ta vivo Respira 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 mano Respira To com você cabeça Eu vou até Vou até esse local tio Vamos 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 Ai cabeça Aguenta meu parceiro Eu vou te tirar desse mano Vamos descobrir onde é o local desses malucos E a gente explode tudo parça Aguenta cabeça Aguenta meu parça Será que realmente é o cabeça mano? Droga velho Esse cara vai querer fazer alguma coisa com a cabeça mano Tá maluco tio Droga preciso dar um jeito de sair daqui mano É, é... O que que você vai fazer aí, rapaz? Chegou a hora de picotar ele É um ritual que a gente faz Vamos jogar ele no mar Jogar ele no mar? Pera aí Tá maluco, tio? Como é que eu vou deixar o cara Jogar o cabeça no mar, tio? Desse jeito, tá maluco, mano Vou fazer o seguinte, parça Vou meter a facada nesse maluco Que é agora Que não, rapaz Tá achando que você é quente, tiozão? Tá maluco da cabeça? Aí, cabeça, meu parceiro Aguenta aí, vou te tirar dessa parada aí, mano Mano Cabeça Mano O cara não tem uma tatuagem, tio O cara aqui não é o cabeça não, parça O cara me enganou, mano, achei que ele... Droga, velho, droga, droga, droga Mano Onde será que o cabeça tá, meu parceiro? Tá maluco, tio Não tem uma tatuagem em nada, velho Aí, rapaziada, tá na escuta? O bagulho é o seguinte, mano O cara que eu vim aqui, mano Junto com esse trilho aqui Não era o cabeça de fósforo, meu parceiro Droga, mano Onde será que o cabeça tá, parça? Vou fazer o seguinte Tô voltando pra favela aí Se tiver alguém me ouvindo aí, ó Tô voltando pra favela, demorou? Aborta a missão aí Tá maluco, tiozão Aí, cabeça Onde será que você tá, meu parceiro? Droga, vou ter que recomeçar tudo de novo, mano Não é possível Droga, mano Falhou o bagulho, parça Não acredito que eu não consegui encontrar a cabeça, velho Depois eu vou tacar fogo nessa banheira aqui Calmou, calmou, rapaziada Calmou, tio, calmou Tá maluco, velho Calmou, calmou, rapaziada Calmou, tio, tá maluco Ai, droga Calmou Tá maluco É eu, caramba Tá maluco, tiozão É eu, parça Calmou, tio Ai, rapaziada Vocês é louco da cabeça Quase vocês me matam, tio Sou eu, pô Magrelo Tá maluco, rapaz Tá maluco, tio Tá maluco, tio Tá maluco, tio Você nem sabe o que eu passei, bro Quase você me mata, parça Ué O bagulho aí não acha que você era inimigo, mano Tá achando o quê, tio Você vai chegar aqui A favela não é nada assim Ninguém também, não, tio Droga, mano Vai chegando assim com o carro assim Com a roupa dos caras aqui, ó Vai adivinhar como dentro do carro Você tá vestido assim por quê, ladrão? Mano Passei por muita coisa Já vou explicar pra você já Eita Você nem sabe o que eu passei, mano Tá maluco E o que você passou, mano? Ó como é que você chega aí, Magrelo Usando a roupa dos caras Usando esses bagulhos aí, tio Não dá pra ficar assim também não Tá ligado, mano? É, mano Você tem razão É, você tem que ficar esperto todo tempo aqui, ó Não, você tem razão Eu ia meter fogo nesse carro Mas era o único jeito de eu voltar pra quebrada Tá ligado? Então Consegui achar um local, tá ligado? Um local que os caras estavam se escondendo aí Sabe aqueles Os capangas da Da trade Sei lá Aqueles japoneses lá, tá ligado? Tá ligado Sai puxado, ó Sim, mano Foi até o fim lá, meu parceiro Encontrei o corpo Um corpo lá Embrulhado Jurava que era o cabeça de fósforo, meu parceiro Tá amarrado, mano Tá maluco Que mano É o cabeça o quê, mano? Tá doido É sério, tio Então, mano Ó, até chamei vocês no rádio aí Não deu um sinal nenhum Onde vocês foram parar, mano Sem bateria, tio Joga, velho Tá bagulho, mano O que foi, Kizoto? Não, o que era na fita que você falou desse corpo aí E aí, qual que foi? Você chegou a abrir o corpo lá Viu quem que ia na parada? Abri, mano Era um cara nada a ver, tá ligado? Até deixei o cara lá Nem trouxe o cara embora, nada Não quero nem saber desses caras Não quero saber do cabeça, mano O bagulho foi o seguinte, mano Não tem mais novidade Não tem notícia Não tem nem pista nenhuma sobre o cabeça, mano Mano, como assim? Nada, nada, nada Nada no bagulho, nada Não pode ficar assim de mãos atada, não, tio É, mano Droga Passei o cara lá ainda lá no nervoso, mano Vou fazer o seguinte Vou trocar de roupa, mano Depois a gente A gente vê o que a gente faz A gente sai procurando mais alguma coisa aí Mais alguma Alguma notícia Alguma novidade desses malucos aí É, troca no bagulho aí Porque Você tá ligado aí Como é que o ruivo agora Tá na contenção do bagulho aí, né, mano? É, então Agora tá poucas ideias agora, né, Magalhães Tá passando todo mundo que passa aqui Tem mais desse problema ainda, né, mano? Mas eu vou lá trocar uma ideia com ele lá Ver como é que tá a parada lá Demorou? Demorou, demorou Vou lá tirar essa roupa aqui Você tá maluco, mano Ah, vou limpar aquele carro ali, mano Que pegou fogo, tio Loga, velho Queria tanto ter deixado alguma novidade Alguma notícia do corpo e do cabeça, mano Só o cabeça Queria muito que ele tivesse vivo, velho Você é louco Já tá todo mundo aqui, já, mano? Tá maluco? O que será que o ruivo quer, mano? Peraí, deixa eu mandar um áudio pra Juju aqui Que eu falei que eu ia avisar ela aqui Ah, Juju O negócio é o seguinte, mano Fui lá naquela parada lá, tá ligado? E não era nada disso Que aquilo lá que a gente tava pensando, mano Qualquer novidade aí Qualquer notícia aí Qualquer coisa Eu te aviso, beleza? É nóis, Juju Tamo junto, hein Valeu E aí, rapaziada, beleza? E aí, Ruivo Tranquilo? E aí, Magrela Tudo certo? É, tudo certo O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Você não pediu pra conversar só comigo, velho? É, não Mas eu decidi aí Chamar vocês, né Por causa do desentendimento Deixa eu levantar aqui Por causa do problema, né Que aconteceu lá Aquela hora lá, né Que vocês dois aí Se desentenderam aí Acabaram saindo no soco Acabaram saindo na briga Então, mas aí Pra gente ver aí, né Um acerto aí Dos dois lados aí, né Pra gente poder aí Deixar igual pra todo mundo Certo, pra geral, sabe É, essa parada aí mesmo, hein Tá ligado, Ruivo? Foi, ó Uma falta de respeito Na frente da popularidade Que o Magrela fez Não, não, não Mas você também Você também Os dois se exaltaram, entendeu? Os dois se exaltaram Mas aí você também Já partiu no soco Ele também Enfim Meu pai, ó Se foi A gente não tem o que fazer A gente só precisa Só precisa respeitar isso mesmo, sabe Só aceitar Fazer o quê? Tamo no comando E a gente precisa levar O nome da favela E honrar Honrar todas as atitudes dele Honrar tudo que ele queria Aqui na favela Ele não ia gostar De ver nós brigando, não Sabe Ele ia gostar De todo mundo unido Ia gostar De ver todo mundo junto Geral aí Correndo pelo certo, sabe Aí, ó Rui, com todo respeito, mano Com todo respeito, ó Primeiramente aí O maluco aí Tá ligado Esse vacilão aí, mano O cara desrespeitou Fica na sua Fica na sua Que eu tô conversando A voz é minha agora, parça O cara desrespeitou aí Tá ligado O nome do cabeça Eu não admito Falar mal do cabeça Na minha frente E muito menos Falar que o cabeça Morreu, tá ligado Pra mim Se não tem corpo, parça O cabeça não morreu ainda E eu não vou deixar De procurar ele, tá ligado Fiz mó corre aí Atrás dele até agora E a parada é a seguinte, mano Não vou deixar De procurar ele, tá ligado Esse é o meu pensamento Não, tá certo Tá certo Você pode ter seu pensamento Mas assim Tem que também Continuar ajudando aí Na favela E depois eu vou ver O que eu te fazer aí também Pra ficar tudo igual aí Você e o ratão aí Fazer uns trampos juntos Pra ver se vocês Param aí também Com esse negócio aí E um pedir desculpa Pro outro aí O que vocês acham aí Não, não vou trabalhar Com esse maluco aí não, parça O cara desrespeitou a parada Não pediu desculpa Não veio atrás de mim Só tá aqui Porque você pediu Pro cara vir aqui Tá ligado Primeiramente Desrespeitou o nome do cabeça Desrespeitou o cabeça Na minha frente Pode ser qualquer um Tá ligado E eu vou bater de frente mesmo Pô Magrela É sério, pô Já era Já era esse negócio aí Magrela Vamos focar agora No crescimento da favela Meu pai se foi, cara Meu pai se foi A gente precisa A gente precisa ter um foco agora, tá O foco é Pensa na favela Pensa no futuro E uma hora Tipo Vai tudo se acertar, pô Eu já falei, mano Vamos deixar isso pra lá E pronto Vamos crescer todo mundo aí Eu já falei Que mané Deixar pra trás O que, mano A favela já é grande, parça A gente precisa encontrar O corpo do seu pai Nem que se ele tiver Se ele tiver amor A gente precisa encontrar O corpo dele, mano Tá ligado Pra gente ter Não, Magrela Eu já falei, cara Na hora que nós encontrar Nós encontra, velho A hora aí Agora o foco, né Tem que estar preparada Pra vingança Que mané Vingança, mano Você tá ficando Vamos se vingar, pô Vamos se vingar, né Vamos pegar e vingar ele aí Não vamos deixar isso barato não, pô É, cara Pode ficar perdendo tempo Aqui na quebrada não Essa parada que o Rui Falou aí, Magrela Tá ligado Não pode ficar perdendo Muito tempo na quebrada aqui não Não, o bagulho é o seguinte, mano Com todo respeito, tá ligado Respeita a decisão Você tá na frente do bagulho aí Tá ligado Respeita você aí Porque você é o filho do cabeça Tá ligado Também respeita Respeita a decisão aí Do comandante Colocado você à frente aí, mano Só que, mano Você não vai contar comigo Nessa parada aí De levar os bagulhos pra frente, não Enquanto eu não encontrar o cabeça O corpo dele, mano Eu não vou se chegar, tá ligado Parada é a seguinte, mano Como assim? Como assim? Você tá querendo dizer o que, Favela? Ô, Magrela O que você tá querendo dizer, pô? Eu tô querendo dizer, meu parceiro Que eu tô indo embora agora Da favela, tá ligado Vou pegar meu filho Vou pegar minhas coisas Vou sair fora dessa parada aí Junta vocês dois aí, mano Vai vocês dois aí procurar Fazer essa parada de vingança aí Enquanto eu vou procurar o cabeça, tá ligado? E é isso, velho É, Magrela Que nós é a tropa, tá ligado, Magrela Não pode virar as costas pra nós, não Não tô virando Não tô virando Não, demorou Não tô virando as costas pra ninguém, tá ligado? Jamais eu vou virar as costas pra família Só que eu acho o seguinte, mano Eu tô com o bagulho na minha cabeça E vou atrás Qualquer coisa, vocês me ligam Se precisar de alguma coisa, eu tô aí Só que o que eu vou fazer agora, parceiro É ir embora E continuar procurando o cabeça, demorou? Tamo junto, hein É nóis Não, Magrela O boneiro troca uma ideia aí, parça Tá maluco, mano Vou embora da favela agora, parça Vou pegar o Juninho, minhas paradas Vou continuar nessa fita aí, tio Tá maluco? Conversa, me chamar aqui pra conversar com um cara desse aí Que desprezou a cabeça, pá O boneiro resolve, mano Tô ligado que na hora do nervoso Os caras falam os bagulhos, tá ligado? Mas eu vou continuar procurando Vou embora dessa parada aqui agora É, mano Não vai ter jeito, parça Vou embora daqui Vai eu, Juninho Eu vou dar continuidade nessa parada aí, mano Vou procurar o cabeça Depois eu volto a ajudar a favela aí E aí, Juninho Vambora, meu filho Entra aí no carrinho Tá de boa? Pegou todas as suas coisas? Vambora Ô, Magrela Magrela O que que tá me gritando aí? Ô, Magrela Vem cá Vamos conversar primeiro Não vai embora não, pô Ih, mano É o Ruivo Pera aí, Juninho Deixa eu ver o que ele quer Pera aí, só um minuto Quer saber, Juninho? Já sei o que que ele vai falar, mano Vambora, vai Vamos trocar uma ideia aqui, ó Ô, Magrela Onde você vai? Magrela Magrela Calmou, calmou, mano Calmou, tio Meu Deus do céu Vai, Magrela Vamos conversar aí, Magrela Para esse carro aí, meu Não conversar com ninguém não, tio Vai embora, vai embora, tio Conversar Trocou o papo, mano É sério, mano Deixa eu ver o que ele quer Pera aí, Juninho Desce aí, pô Desce aí Vamos conversar aí, Magrela Calmou, pô Você tá indo embora mesmo, velho É, eu já falei pra tu, mano Tem que ir embora, tá ligado? Porque, mano Não adianta Tem que procurar seu paz Parar Tem um monte de coisa pra resolver Não, não Não, Magrela Não, cara Não precisa disso não, tá ligado? Ó, seguinte Eu vim atrás de você aqui, cara Pra te falar aí que foi mal, mano Eu tô meio estressado Eu tô tendo que cuidar de favela Tô tendo que cuidar de um monte de coisa, saca? E, tipo assim É um peso Peso grande, sabe? Então é um bagulho Muito, muito pesado agora pra mim Pra eu poder dar conta E não precisa ir embora, não, mano Eu tô com outros planos aí Eu tô querendo encaixar você Nesses planos aí, sabe? Eu sei que meu pai Se foi E eu Ah, muitos acreditam que não Outros acreditam que sim Mas nós temos que continuar A nossa vida, tá ligado? Tem que continuar O corre na favela Pra não deixar aí O bagulho afundar E os inimigos acharem que nós Tá enfraquecendo, tá ligado, tio? Ah, pode crer, mano Eu entendo também o seu lado, tá ligado? Mas é muita coisa que passa na minha cabeça, mano Aí os caras ficam falando aí Que ele morreu E você sabe como é que eu sou, né, mano? Se não tem corpo O cara tá vivo ainda Alguma coisa assim, tá ligado? Não, não, é Concordo Agora eu concordo com você, ó Mas vamos fazer o seguinte, velho Eu quero que Te faz uma proposta, sabe? Eu quero que você Volte pra favela aí Me encosta aí Que seja meu braço direito aí Que eu sei que meu pai ia gostar Disso daí, sabe? E que você, cara Que você possa me ajudar aí A mandar um recado pra esses triat A mandar uma vingança pra eles Logo depois que nós Mandar esse recado Essa vingança A gente parte aí Pra continuar procurando O corpo do meu pai, cara E aí, o que você acha? O que você acha disso? Ah, meu parceiro Não, pode crer, mano Então vou fazer o seguinte, Rui Eu aceito essa proposta sua aí, meu parceiro Mas com uma condição Condição? Que condição, Magrelo? Pode falar O que você quer? Então, mano A condição, parça A condição é que... A condição é que você quer que você tenha